Bom dia! Terça-feira, nosso encontro semanal, às seis da manhã, bem cedinho, sou a Monja Kokkai, oriento a prática espiritual Zen Budista na cidade de São Leopoldo, na comunidade Zen Vale dos Sinos. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre Budismo. Vou compartilhar com vocês alguns ensinamentos, estou gravando esse vídeo, agora está bem gostosinho, tem um sol quentinho, tem feito dias de bastante frio, amanhã é para começar a chover de novo, então vamos ter uma semana chuvosa, mas a gente segue na prática do caminho, de buscar, de cultivar a mente A gente que busca o caminho, o melhor caminho para a gente poder viver com sabedoria, com paixão e para isso poder acontecer a gente precisa cultivar a capacidade de ouvir, o desejo de ouvir, ouvir bons ensinamentos, de fazer reflexões a respeito desses ensinamentos e de praticá-los, colocá-los em prática, trazer para o nosso corpo, para as nossas ações, realizar isso no dia a dia sem perder de vista que a prática de um budista, o compromisso de um budista, o voto de um budista, de que não vai fazer pensando só em si, o que é bom para mim. E o budismo é uma prática que propõe um encontro muito sincero e muito íntimo de nós com nós mesmos, para a gente poder se conhecer, se conhecer em profundidade, porque na medida que a gente se conhece em profundidade, e a partir do princípio do budismo que não há separação entre eu e o outro, que a gente vive uma grande ilusão, essa ilusão de que a gente é uma entidade separada e que tudo depende de nós, dos nossos méritos, é para ter sucesso ou para ter fracasso, coloca nesse centro do universo o ser humano. O ser humano é uma espécie da raça, é uma raça, entre tantas outras, a raça dos humanos. E somos um grande eu, esse eu maior. E é isso que a gente procura cultivar no budismo, que à medida que a gente vai aprofundando na compreensão das leis da existência, o nosso olhar vai se abrindo e a gente vai conseguindo se encontrar dentro desse todo. Ele vai perceber que eu faço parte de todo. O todo, eu já sou uma manifestação desse todo. Porque veja bem, se eu não tivesse papai e mamãe, eu não estaria aqui. Se eu não tivesse toda a minha ancestralidade, eu não estaria aqui, nem eu, nem você. Então, nós somos a manifestação de toda uma humanidade que já viveu, que já existiu. A gente é como se fosse uma continuação dessa espécie, que é a espécie humana. Então, quando a gente consegue compreender isso melhor em profundidade, a gente não se sente tão apartado do outro. Porque essa questão de se ver separado é esse olhar que vai gerando e produzindo as diferenças, eu gosto ou não gosto, os preconceitos de classe, os preconceitos de raça, enfim, de poder. Quem é amigo, quem é inimigo, quem pensa como eu me abro, eu me relaciono, quem pensa diferente de mim, eu coloco muros e separações. E por aí vai, cada um vivendo dentro da sua bolha. E a gente chega num ponto que a gente fica tão fragmentado e pulverizado, que a gente vai se empobrecendo muito na nossa capacidade de afeto, de vínculo. E tudo fica muito, como Zygmunt Bauman falava, tudo muito líquido, né? E aí, cada um fica muito sozinho no meio, muitas vezes, de uma multidão. E esses aspectos que Shakyamuni Buda, esses ensinamentos que ele nos deixou, um deles fala do que a gente precisa alimentar, estimular e procurar manter pra gente poder estar no momento presente, estar plenamente presente. Eu, comigo mesmo, eu no contato com o mundo. E seja lá o que a gente estiver fazendo, não é? A gente também tem um, pela nossa mente discriminatória, a gente fica o tempo todo fazendo alguma diferenciação. Aí, se eu gosto, se eu não gosto, se eu gosto de fazer, se eu não gosto de fazer. E muitas vezes a gente tem preconceito. Aqui no Brasil é bastante comum... Eu vou fechar a porta aqui, essa hora... Essa hora... Essa hora, os cachorrinhos conversam entre si, os gatinhos dormem, mas os cachorrinhos estão tudo aí pegando sol. Muito bem. A nossa mente discriminatória está o tempo todo discriminando, né? E a gente tem esse recurso pra entender o mundo de uma maneira até pedagógica. Porque tudo acontece junto e simultaneamente a gente não tem nem alcance pra poder entender essa complexidade. A gente não tem alcance mental. Mas é daí que advém, muitas vezes, essa ideia do mistério, do sagrado. Que isso é um milagre tão grande que a existência, que a vida esteja pulsando no nosso universo, no multiverso, no infinito. Que a nossa mente comum não consegue alcançar, mas a gente reconhece e sabe da existência. E aí, muitos astrônomos, os cientistas, eles conseguem explicar, né? E é muito bom, às vezes, de poder ouvir. Mas, então, um dos ensinamentos que eu vou compartilhar hoje com vocês e que foi ensinamentos diretamente proferidos por Shakyamuni Buda. E isso ficou impresso num sutra que se chama Satipatana. Isso é em sânscrito, né? Que ele falava sobre os quatro estabelecimentos da mente atenta. A mente atenta pra aqui e agora. Às vezes, eu tenho um pouquinho de preocupação em deixar, fazer um contraponto, né? Porque, às vezes, a gente banaliza esse conceito no sentido assim Ah, tem que estar presente no aqui e agora. Fazer, curtir a vida no aqui e agora porque a gente nunca sabe como é que vai ser amanhã. E aí, então, é uma tendência a enfatizar o aqui e agora mas só nos aspectos positivos. E aquelas experiências dolorosas que é difícil de se manter dentro da experiência. A gente faz de tudo pra poder fugir, pra fugir da dor pra fugir, às vezes, de uma realidade que é um excesso de realidade que a gente também tem, às vezes, dificuldade pra assimilar uma morte, às vezes, traumática de uma pessoa querida e aí a gente, às vezes, se nós próprios, pra se defender nos privamos de viver uma experiência com mais intensidade nem se for pra se despedir com mais contato daquele ser que a gente ama e que está indo que vá pra luz infinita mas pra gente é tão doloroso tão doloroso que a gente, às vezes, se priva de estar perto e assim é só usar como um exemplo cada um se parar pra pensar um pouquinho vai perceber que, às vezes, quando as experiências são dolorosas a gente quer que passe logo não quer viver o aqui e agora e é só que esse aqui e agora é fazer contato contato plenamente com o que tiver que fazer contato independente da experiência pode ser que a gente está tendo que socorrer o nosso cãozinho que foi atropelado é um horror doloroso pode ser lavando a louça pode ser se preparando pra uma viagem muito legal se abster de fazer julgamento se é boa, se é ruim só vive o que tem que viver com pleno contato porque tudo passa tudo é impermanente tudo é transformação tudo é fluxo porque a gente se privando de viver situações dolorosas a gente vai usar os mesmos mecanismos inclusive fisiológicos e mentais que vai fazer com que a gente se prive também de poder viver situações de contentamento a nossa capacidade tanto pra sentir sentimentos dolorosos quanto sentimentos prazerosos ela vai ela vai ser prejudicada então e fala do nosso medo da vida vamos viver a vida sem medo viver o que tem que viver e pra isso então a gente precisa estabelecer estar em contato com o nosso corpo saber ter consciência do que que acontece com o nosso corpo o alimento que a gente ingere pro nosso corpo o que que o nosso corpo necessita é um exemplo às vezes eu esqueço de beber água eu tenho que estar conectada que o meu corpo precisa ser hidratado outra coisa é estabelecer e manter o contato e a mente atenta com as nossas sensações que sensações eu tô vivendo se tá frio se tá quente se eu tenho que botar mais roupa tirar mais roupa se eu estou mal humorada porque posso estar cansada trabalhei demais então precisa se eu tô sem muita paciência também pode ser que eu tô com muito tempo sem comer que eu tô com fome ao mesmo tempo ali corpo e sensações e essa consciência corporal e mental também as nossas percepções estará conectado com a nossa mente e também com os objetos da mente e aí ele vai dando uma lista extensa de coisas que a gente tem que observar e manter a atenção e à medida que a gente vai conseguindo manter esse foco a gente consegue manter essa atenção os nossos sentidos os nossos órgãos do sentido eles vão ficar mais afinados e esse conjunto todo vai nos habilitando a viver a nossa existência a partir das nobres verdades que foram também os primeiros ensinamentos de Buda quando ele depois de tanta busca pra responder as suas questões existenciais por que sofrimento por que a morte qual o sentido de tudo isso não podemos esquecer que ele era um príncipe ele renunciou a essa vida palaciana pra adentrar a floresta com os outros monges mendicantes pra poder responder essas questões ele fez o caminho muito árduo muito sanitário e que ele encontrou essas respostas e a primeira que pra ele foi uma sentença mas que foi um alívio ok, existe o sofrimento existe o sofrimento coletivo existe o sofrimento individual e aí a gente tem que se conhecer e conhecer o fluxo da existência pra poder compreender identificar da onde que vem esse sofrimento aí ele disse que existem sofrimentos que a gente vai ter que passar e viver pelo simples fato de estar vivo é um desafio é um desafio a gente estar vivo é um milagre você que está me ouvindo eu que estou aqui é um milagre da existência e nisso a gente vai passar frustrações decepções vai perder a juventude vai perder a beleza daqui a pouco vai ficar doente vai morrer isso é tudo muito doloroso nisso a gente já perdeu os seres amados já sentiu já viveu esse sofrimento nessa idade já não tenho mais pai não tenho mais mãe e assim segue o fluxo da existência mas poder consentir com isso entender compreender e viver e atravessar essas situações com serenidade contentamentos e sabedoria até semana que vem